Um espaço destinado à arte e à geração de renda. Um novo BRIC na Zona Sul de Porto Alegre abre oportunidade para artesãos exporem os trabalhos. Para participar é simples, basta ter registro profissional e cumprir algumas condições exigidas pela Prefeitura. João Carlos trabalhou com reciclagem por 15 anos. Nesse tempo foi selecionando objetos que eram descartados. Agora é expositor do BRIC de Belém Novo. A gente consegue mais ou menos ver o que é antigo e o que é mais novo. Então em cima disso aí a gente separa o que é mais antigo para colocar à venda novamente. Você acha que vai adiante até o negócio novo aí? Vai, vai, vai. Porque são poucos que tem, né? A gente tem alguns BRIC centralizados em Porto Alegre, que eu acho que o maior é o BRIC da Redenção. E aqui na Zona Sul a gente não tem, não tinha nada parecido com isso. Então eu acho que vai vingar, é uma boa oportunidade para todo mundo. Na primeira edição do BRIC, 22 expositores levaram seus trabalhos para a Praça Inácio Antônio da Silva, o ponto mais tradicional do bairro. A ideia é realizá-la uma sexta-feira sim, uma não, né? Mas a empolgação é tão grande que o pessoal aí que é já em comemoração do Dia dos Pais, né? Está se programando para o próximo sábado, né? Se encontrar novamente e tocar o projeto. Para expor no BRIC é necessário ter registro de artesão e cumprir alguns requisitos da SMIC. A Prefeitura não cobra taxa para ocupação do espaço público. Inscrições podem ser feitas no Centro Administrativo Belém Novo, na rua Desembargador Melo Guimarães, número 12.